Globo passando um pano legal para a Carol Conká, isso mesmo, no Fantástico este domingo mostrou uma reportagem sobre o documentário que estão fazendo sobre a Carol Conká, sobre o que ela passou no Big Brother e sobre a carreira dela antes disso. Vamos dar uma olhadinha no trecho da reportagem do Fantástico e em seguida a gente volta para comentar. Eu sou Gabriel Suminski, publicitário, designer gráfico e empreendedor há 17 anos. Hoje falando sobre essa reportagem do Fantástico que mostrou um trechinho um pouco da história da Carol Conká antes do Big Brother e tudo que ela passou durante o Big Brother e enfim, como é que está sendo a vida dela. Vamos dar uma olhadinha na reportagem e em seguida a gente volta para comentar. Mas já deixa o teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante para continuar esse trabalho, para continuar esse projeto de comentar as principais notícias do dia. Eu agradecer também a todo mundo que comenta, eu acho muito legal os debates que acontecem aqui nos comentários, eu sempre respondo, tem muita conversa legal. Então já deixa aqui embaixo o teu comentário o que tu acha da Carol Conká sobre esse documentário e vamos seguir conversando aqui. Vamos dar uma olhadinha aí no trecho do vídeo do Fantástico e em seguida a gente volta para conversar. Com vocês, Carol Conká. Aceita abrir seu passado e intimidade para entender por que isso aconteceu? O Fantástico mostra em primeira mão trechos de um documentário que colou na artista depois da eliminação do BBB. Tem vários pontos que a gente pode analisar desse documentário da Carol Conká e um deles é que sim, a Globo está passando um pano legal para a Carol Conká. Por quê? Porque já é a segunda edição que tem artistas dentro do BBB, mas essa é a primeira edição que os artistas saem tão queimados. Se for perceber, a maioria das pessoas que saíram com alto índice de rejeição são os famosos que entraram. Então, os famosos que entraram saíram com alto índice de rejeição. Então a Globo não pode ter isso, dos famosos saindo com rejeição, acabando a carreira, justamente porque ela quer fazer mais BBB, justamente porque ela quer fazer mais edições. Então, os artistas vão começar a ficar meio milindrados de entrar no BBB e fazer alguma coisa lá dentro e sair com a carreira acabada, né? Esse negócio de sair com a carreira acabada não acontece tanto porque todos esses caras que saíram com alto índice de rejeição já se esqueceram. O Nego Di está fazendo show, está com o Instagram bombando, a Carol Conká vai ter esse documentário aí de reabilitação, enfim. Então os artistas entram lá, apesar de ter esse período lá onde eles são cancelados e tem todo esse ódio rolando, quando eles saem tudo volta ao normal. Mas então, a Globo tem que redimir esses grandes artistas. A Carol Conká era o maior nome que entrou lá, o nome mais conhecido. Então ela tem que redimir a Carol Conká justamente para os próximos artistas, nos próximos anos, eles não se tirem milindrados, não ficarem com medo de entrar no BBB para fazer as próximas edições. Isso é uma coisa, porém, a gente tem que entender que o que aconteceu lá dentro do BBB é um retrato das pessoas, né? Tu imagina tu sendo vigiado 24 horas por dia com uma câmera em ti, 24 horas por dia, analisando tudo o que tu diz e comparando com o que tu disse nos outros dias, analisando o que tu fala com uma pessoa e comparando com o que tu disse com outra, né? Todos nós teremos problemas e todos nós a gente entraria em contradição em algum momento. Então é mais ou menos o que acontece lá dentro, né? As pessoas entram e tem um recorte da vida sendo analisada o tempo todo, diretamente, né? Então é óbvio que a Carol exagerou, é óbvio que a Carol Conká fez coisas gravíssimas, ofensas, tudo isso tudo certo. Mas no momento que ela saiu da casa, isso tem que ser deixado de lado. A gente não pode ficar cancelando e batendo em cima dela esse tempo todo, né? Porque ela é um ser humano, então ela passou por esse período e eu acredito que ela tenha aprendido com esses erros, porque ninguém mais que passa... Tu tá dentro do Big Brother e todo mundo te olhando, todo mundo te avaliando, todo mundo te julgando, todo mundo dizendo o que tu fez errado, eu acho que é a melhor maneira pra te entender o que tem de errado na tua vida, né? E ela tem todas as condições de procurar psicólogos, psiquiatras e tudo que for necessário pra conseguir sair disso de uma maneira adequada e de uma maneira interessante pra saúde dela, né? Que eu acho que é o principal. E se a gente fica mantendo esse ciclo vicioso de ódio, de xingando ela, de cancelar, de que ela nunca mais presta, de que ela nunca mais deve aparecer na mídia, de que ela nunca mais deve fazer sucesso, isso não faz sentido porque a vida dela continua, ela continua fazendo show, independente do que ela fez na casa, tem muitas pessoas que gostam da música dela. Eu particularmente não é o tipo de música que eu consumo, mas ela tem milhões de fãs, enfim, que gostam do tipo de música que ela faz, então isso tem que ser mantido, os fãs dela vão continuar gostando do som dela, da música dela, e claro que muito do que ela falou lá dentro contradizem o que ela diz nas músicas dela, mas isso é uma coisa que ela tem que resolver com os fãs dela. Eu acho que o fato da gente, da maioria das pessoas, debaterem e falarem o que ela fez no Big Brother é sobre o que aconteceu no Big Brother. Agora a vida dela segue e ela tem que fazer sucesso, ou não, de acordo com o tipo de música que ela faz e com os fãs dela. Esse documentário eu vou assistir, eu acho que ele vai ser interessante justamente porque eu gosto muito do documentário, eu gosto muito de acompanhar histórias. E certamente ele vai mostrar uma infância difícil, e como ela se tornou esse vilão, o motivo dela ter se tornado esse vilão do Big Brother, e enfim, como ela vai se redimir, como ela está se redimindo agora que saiu da casa. Eu acho interessante essa história, acho interessante esse projeto, embora seja óbvio o motivo, que é justamente para passar um plano nos artistas e fazer com que eles queiram ir nas próximas edições do Big Brother. Certo? Amanhã então a gente volta para falar mais notícias do dia, não deixa de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, deixar teu comentário, me diz de onde tu é, de que cidade, de que estado tu está falando, e qual a tua opinião sobre o Big Brother, qual a tua opinião sobre o documentário, qual a tua opinião sobre a Carol Conká, que eu vou te responder e a gente vai continuar conversando aqui nos comentários. Muito obrigado, valeu e até mais. Obrigado, valeu e até mais.